Fala galera, até mais um vídeo aqui, dessa vez hoje vamos trazer mais um vídeo de Zelda A Link to the Past No último episódio nós completamos a última dungeon, Tante Rock, e resgatamos a última garota do céu dos sete sábios A princesa Zelda, e também nós, eu acabei usando a Aya, Seroth e a Gatoka Acabamos fazendo um upgrade na Master Sword, conseguimos as flechas de prata e conseguimos também o Miho Shield E hoje vamos ficar lá finalmente a última dungeon de verdade Porque a gente só consegue ir nela, pegando, resgatando todas as sete garotas Tem esses inimigos aqui que eu esqueci o nome, eu tinha visto o nome dele, eu só esqueci Opa, ele não é perigoso com o Miho Shield Falou, tchau Pedido aos corações, tá tudo bem E tá aqui a Torre do Geno Kawan, nós escrevaremos o obstáculo da Torre do Geno Então agora a gente consegue ir para a Torre do Geno Já deixe seu like e inscreva no canal, se não for inscrito, o Kiko Sim vai receber todas as notificações E seja bem-vindo a Geno's Tower A Torre do Geno Tá aí as estátuas dele com o Segurante de Força Mora sabe, ele vai tomar no Briouquinho Bom, vamos começar vindo para cá, ó Descendo essas escadas aqui Beleza E já tem uma chave ali, então o que a gente vai fazer? Já dá aqui um dash attack para pegar a primeira chave da dungeon Opa, coração Esses talfos aqui, né Aí mais um coração Não, imagina, ok Deixa eu ver o que tem aqui Tá, aqui A gente vai querer dar Não isso, peraí A gente vai querer pegar o Magical Hammer Não, peraí Deixa eu primeiramente matar essa água viva aqui Pronto Vai ficar com mais segurança Você vai querer bater nessa estaca E nessa Tá aqui Por esse bloco que a porta vai se abrir Agora aqui Hum Deixa eu ver Deixa eu voltar um pouquinho Porque eu não sei se essa chave aqui Ih, rapaz Fechou a porta ali de novo Deixa eu ver O que acontece se eu destancar essa porta aqui Porque essa porta aqui Deixa eu ver Tá, é uma sala com baús Com 10 flechas E com bombas Tá Bom, galera Não precisamos destrancar Aquela porta lá Então, beleza Então, tá, tá de boa Vamos fazer de novo esse caso aqui, né Deixa eu pegar aqui o Magical Hammer Agora sim Traturo supinta de boa Beleza Beleza Vamos lá Agora nessa sala aqui Vamos querer equipar aqui o Hookshot Você vai querer Dar aqui Pegar esse aqui Essa caveira E aqui em cima aqui Que tem o que mesmo Tá, tem uns Stalfos aqui, né Tem que matar todos os inimigos Meu Deus Tá, 20 Rupees Rupees Precoração Beleza Aqui só tem flechas Bombas Beleza E aqui só tem 20 Rupees, tá Se você tiver com Rupees Forçam, eu recomendo você comprar Uma poção azul Pra você não ter muitos problemas Caso foi isso que eu fiz Eu comprei só uma poção azul E eu tenho três espadas Beleza Ah Maldito Ferrou Vou ter que voltar aqui E eu caí Porque eu sou imbecil, né Isso aqui é a última dungeon Eu já tô sofrendo aqui no início Tá de brincadeira, né Jogo Ih, deu ruim Eu dei loot Porque eu sou burro Meu Deus Burri Beleza, galera Voltei aqui Pelo menos a minha vida Tá um pouquinho melhor Só um pouquinho melhor Um pouquinho Filha da mãe Pelo amor de Deus Ah, Link Eu comecei a tela cheia aqui Porque eu sou burro Não, velho Que que essa martinha Tá me pegando aqui Ah, não, velho Ah, não Pra pra lá Não Ele está Nossa Morre Pelo amor de Deus Cara, vamos testar com essa porta aqui Pelo amor de Deus Deixa eu ver se Nessas caras Vai ter uma chave Tá, tem um coração Melhor Beleza Ai, meu Deus Eita Tem que pegar esse baú aqui, galera Tem que pegar Meu Deus Como que eu vou pegar esse baú aqui Com segurança Tô andando Tô andando, né Não era caindo também, né Link Pelo amor de Deus, Link Faz o estrago direito Beleza Pegue esse mapa Pelo amor de Deus Agora aqui Bom Você vai querer Deixa eu ver se tem uma Tem um coração aqui Não tem, né Eu tô mal Eu tô apertando Botou tudo errado, velho Jogar uma bomba aqui, velho Esperar elas por dia ali, né Deixar a suíte vermelha Porque a gente consegue passar aqui Coração? Não Magia Aqui agora Você vai querer deixar uma bomba Que não acerta as duas suítes Não vai ficar indo pra cima E pra baixo Aqui tem uma chave E vamos destrancar essa porta Que agora Vamos querer Jogar uma bomba nesse suíte aqui, né Meu Deus Não, não, não Calma Eu vou passar essa aqui Sem levar dano Ó, ó, ó Ó a genialidade do homem brasileiro aqui Não, esquece Esquece Entra no portal logo, Link Pelo amor de Deus, Link Deixa eu dar um save aqui Senão eu vou acabar morrendo Ele vai dar com isso aqui Bom, aqui nessa sala É uma sala bem pequenininha Vamos esperar aqui Dá rápido Porra esse bloco aqui Deve dando Hookshot Eu tô apertando o botão Tudo errado Meu Deus E aqui tem uma chave Agora nessa sala do teleporte Vai querer que tá no teleporte Da direita Se não me engano Tá, é da direita mesmo Beleza Depois da esquerda Vou sair pra baixo Esquerda aqui De novo Beleza Opa Tem seis inimigos aqui Que dão um empurrão Só que agora com o hookshot Isso se torna muito problema Coração não Flechas Bom Essa parte do teleporte Que eu acho inútil Essa parte do teleporte Mas tudo bem né Não fui eu que criei o jogo Ok Deixa eu ver agora Nessa sala aqui Tá Nessa sala aqui Tem esses inimigos aqui Pelo amor de Deus Deixa eu matar eles Até bem que com a nossa Massa de Sword melhorada Morrem com o Hit Aqui você vai querer pegar Só essa caveira Aqui de cima Beleza Eu tô muito ruim hoje O que que tá acontecendo Nos últimos As últimas dungeons As últimas Duas dungeons Agora eu falei certo A gente tava indo muito bem Agora essa aqui É porque essa aqui é a última Na calma Você sofre mesmo Tem alguma coisa ali Pra você acelerar A Fire Rod E você vai querer Agora pegar o Hot Shot Porque Vai ser maior Porque isso não tá meado Esse fogo aí Esse fogo tá meado Beleza Ih, coração caiu Quase caí Meu Deus Boa, moleque Boa Yes Agora aqui Bom Eu tava lembrando Que se eu peguei o mapa Eu peguei o mapa sim Ainda bem que tem esses bichos Que estão falando Eu esqueci o nome delas De novo É Esqueci, tá Vamos pegar o Macho Repalder aqui Eu quero que esse aqui Vira uma fada Não Não é pra pegar Minha magia Não, minha magia Nossa Filha da mãe Ha 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 Sou maravilhoso Aqui De flechas Para de apertar select Seu burro Meu Deus Bom Vamos cair aqui Nesse buraco Que eu acabei usando a boa E olha só Que nós encontramos Nós temos que enfrentar O primeiro chefe De novo Só dessa vez O chão está escorregadinho E com as suas flechas Prateadas Ele morre Com apenas Um hit Bem simples Beleza Beleza E agora Aqui tem duas salas Agora como tem duas salas É difícil Vamos dar uma olhada Na sala de cima Que a gente tem que ir Beleza Aqui contamos a big key Boa já Flechas E bombas E bombas Coisa que eu preciso de magia Mas eu estou Tem um pote de magia gigante Pra frente Lavande Então está de boa Esse som Esse som é muito legal Né Tá Aqui Se você Dar um dash attack Aqui vai ter um lugar Com fadas Né Sim Fadinha 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 Isso Beleza Vamos subir agora E olha só O que a gente vai contar Aqui Sim O item da dungeon E o que será O item da dungeon Aqui Você botou O colete vermelho Terá mais proteção Do que azul Agora o link Está vermelho Nós tomamos Muito menos dano Beleza Essas falam Estalfos aqui Conseguimos matar Em uma facilidade Com o raio Da Master Sword Master Sword Beleza Deixa eu pegar Esse pote de magia Hum Agora Deixa eu dar uma olhada Aqui Que tem para esse lado Tá Esse lado aqui Tá Agora temos que voltar Faz sentido Agora eu acabei de lembrar Que temos que voltar Essa sala aqui eu lembro Agora é o seguinte Vamos Eu vou fazer uma parte Que vocês não precisam saber Que vocês não precisam Fazer Tá Mas se você quiser Pode vir à vontade Pra gente Porque agora Eu vou pegar a bússola Agora Take bombas Ok E aqui tem flechas Ai Nossa senhora Tem uma switch aqui Você vai querer Não apertar select Você vai querer pegar O Kern of Somali E jogar Um bloco aqui Magia Eu gosto De magia Gosto de magia Aqui tem mais uma sala Com os inimigos Que transformam em fada Meu Deus Meio coelho Entendi O que aconteceu ali Eu não entendi não Meu Deus Peraí Vou tentar o corte Beleza galera Vamos pegar o Master of Power Tirar esse vídeo Que os transformam em fada Aqui Porque senão Ele vai atrapalhar A gente Com esses pisos Bodegast E o pior Wallmaster Tá doido Pra você tirar A dança Você vai querer Esperar aqui Se esses pisos Bodegast Até se calmarem E não seja Prego pelo Wallmaster Pelo amor de Deus Deus Opa Wallmaster Droga Eu esqueci Que eu não posso Dar a espadada Aqui Aê Nasceu Um baú Com contém Uma chave Nasce uma sala E vamos Querer eliminar Todos Meu Deus Wallmaster Sai Ghibidos Tem um Stalf Aqui O Tito Stalf Vermelho Eu odeio Estalves Vermelhos Meu Deus Isso aqui Meu Deus Estalves Vermelhos São muito Chatos São muito Chatos Pra caramba Aqui Os Diarros de Magia Grande Deixa eu Matar Esse Wallmaster Vamos pegar Aqui A Fire Rod Essas Tochas Mais rápido Possível Beleza Nossa Esse Wallmaster Se fosse Me pegar Nossa Boa Consegui De primeira Beleza Agora Nessa sala Aqui Musiquinha Top Deixa eu ver Eu posso Escurrar Uma Desses Upa Wallmaster Deixa eu ver Tá Eu acho Que esses Blocos Eu não tenho Como fazer Nada Com eles Pera aí Galera Eu tenho Que ver O que eu tenho Que fazer Galera Sabe Que é a Pessoa Mais burra Aqui Eu acho Que a Porta Vai Fechar Ali Eu não Precisava Vim Pra Essa Porta Tem Que Pra Porta De Baixo Não Se Vocês Estão Vem Tem Uma Porta De Baixo Ali Eu Sou Muito Burro Meu Deus Vamos Lá Segura Tentativa Vamos Agora Não Preciso Mais Empurrar Esse Bloco Aqui Pronto Pronto Para Você Tá Todo Voando Bom Tem Esses Guíbridos Aqui Que eu Posso Queimar Eles Eliminar Eles Aqui Senão Eles Vão Dá Problema Agora Aqui Você Vai Querer Jogar Uma Bomba Bem Ali Até A Suíte Nessa Este Aqui Ó O tempo Tenta De Novo Vai Lá Boa Moleque Agora Aqui Você Vai Querer Jogar De Novo Beleza Acho Que Fica Na Mãe Foi Beleza Foi Tem Magia E Bomba Agora Nessa Sala Aqui Nós Temos Vários Baús Deu Sala Aqui Beleza Aqui Tem A Bússola Meu Deus Abri Logo O Baú Da Bússola Beleza Aqui Tem Um Rupee Verde Que Tem Dez Flechas Dá Pra Passar Pelo Cantinho Aqui Dá Pra Passar Pelo Cantinho E Rupees Ok Vamos Agora Na Verdade Vou Fazer Uma Coisa Melhor Ainda Que É Usar O Magical Mihor Beleza Agora Sim Finalmente Podemos Escalar Essa Torre Depois De Muita Sofrência De Burrice Vamos Lá Cara Eu Vou Fazer Uma Coisa Para Segurança Vou Pegar O Hookshot Que Senão Eu Vou Acabar Usando O Magical Minha Não Vai Ser Legal Pera Pega O Magical Powder Não Calma Porque Eu Não Quero Perder Minha Magia É Esse Que Eu Quero Isso Boa Agora Sim Não É Para Pegar O Medalhão Beleza Tem Esses Ai Nossa Esses Gorilha Que É Meu nome Esses Inimidos Que Minto Nossa Pelo Eu Tô Olha Eu Espinho Deixa Ver O Vou Querer Fazer Aqui Opa Beleza Coração Ah Tá Deixa Deixa Ver Não Bomberang Bomberang Que você resolve Não é bomberang Beleza Ah Bomberang Resolve Galera Ah Eu tenho que matar Todos os inimigos Tá É só jogar uma flecha Peraí Tô Perdi Pronto Agora sim Era só Purar aquele bloco Ali Que você vai querer pegar essa estátua Aqui ó Essa dungeon aqui é a dungeon que eu tô mais perdido Meu Deus Cuidado que vão levar dano Prender esse negócio aqui Beleza Vai ficar fazendo esse barulho Mas Apaga uns segundos Estátua Filha da mãe Estátua Estátua Me entrolou Boa Pronto Beleza Deixa eu só Trazer Beleza Pronto Agora deixa eu tirar essa estátua aqui Beleza Meu Deus Eu tô perdido pra caramba aqui Aqui você tem que matar todos os inimigos de novo Todos esses gorilhas vermelhos Que lindam seu movimento espregado Eu matei ali um Outro ali Tem esses gíbridos aqui Essa madura aqui Não é tão boa assim Quer dizer Ele é boa assim É só esses Eu esqueci o nome Eu acabei esquecendo Não é o gíbrido O gíbrido é aquele gíbrido Esses inimigos que tiram raio laser Que são OP mesmo Cheguei nessa sala aqui Ok O que eu vou querer fazer Deixa eu ver Nossa Barulho insuportável Aqui tem dois gulis Aqui tem dois igor Meu Deus Sai daqui Tem uma suíte aqui Vamos lá Acorda aí Beleza E esse aqui Também acorda Beleza Beleza Vamos lá Acho que eu não preciso Deixar a suíte azul não Qualquer coisa Eu dei um save aqui Aqui agora Tem que dar um dash attack Né caon Tá Passa de boa Vai lá Passa de boa Yes Aqui vamos dar um dash attack Aqui ó Não Link 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 Isso Link Boa Beleza Dá aqui uma bomba Aqui Beleza Aqui embaixo Tem fadas Essa é a maior parte Desse lugar aqui Olha se Minha vida está cheia Novamente Ó Era isso que eu queria Pode magia grande Boa Boa Moleque Agora sim Eu estou confiante Cara Estou confiante Estou confiante Estou confiante Estou confiante O bicho que tira Raio laser Ali né Rodando pela sala Beleza Beleza Tirar aqui Esse raigado Na surte É muito bom Né Pode tirar inimigos De longe Principalmente É bom Para estalfo Né Tá Temos Esses inimigos Aqui Que Te dana Bastante Corações Até Eu acho O matriz Com os potes Ai Alguém jogou Raio laser Ah Esses bicho Aqui né Olé Toma Ai Nossa Quero pegar o que tem coração ali Porque a CMBOL Tem vida cheia né Galera E eu não adianto de nada Ih Sala Escorregadinha Perrou Calma Nossa Eu desviro Raio laser Ih Mas Toda a sala Agora está escorregadinha Sai daqui Pote 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 É É o segredo Ai Meu Deus Então vamos embora Vamos embora daqui Né Galera Vamos embora Pelo amor de Deus Tá Tem esse raio aqui Que eu nunca Deixei pego Beleza E olha Que a gente vai ter que Frentar de novo As Lamoas Pelo menos Pelo menos Esse é o nome deles Eu acho Pelo menos agora Com dois hits Da Master Sword E já morre Isso é legal Enfrentar os bosses Isso mostra como o Link Ficou bem forte Na sua aventura Ai Meu Deus Beleza GG Já abri a porta Aqui agora É só ter uma sala Para restocar itens Beleza Nós subimos de até 21 minutos Aqui agora Você vai querer usar O Ito Mernard Aqui E não Que filha De uma mãe Nossa Tá 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 Calma Vamos fazer direito Agora o negócio Né Calma Tá Não fiz direito Ah Tem que matar Os Os Rizropes Tem que matar Os Rizropes Filha da mãe Não Pronto Beleza Boa Aqui agora Tem uma sala Com esses olhos Dá o dash A terra aqui Rápido Beleza Aqui nessa sala Eu recomendo Você usar Qualquer um dos Mendariões Para matar Todos os inimigos Beleza Que agora Ih Deixa A tech Ha Ha Estão O chão O chão Tá 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 Caindo Ah E essa sala Aqui Essa sala Aqui Bom Você vai Querer pegar Aqui Sua Farod Isso aqui Não é Farod Isso aqui Que é Farod Beleza Vamos tirar Primeiramente Essas caveiras Aqui Senão Eles vão Se atrapalhar Boa E tem que ser rápido Agora Tem que ser rápido Beleza Bom Agora Tem mais uma sala Com esses olhos Pode Magia Grande Opa Escalar As escadas Nessa sala Aqui Temos que acender De novo As tochas Tá Só que Eu vou Entrar De novo Porque Eu tenho Que ser rápido Aqui Porque Senão O chão Aqui Lá Cai Tão 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 Boa Bom Nessa sala Aqui Tem esses inimigos Aqui Tchau Nossa Dô Uma fada Pra mim Ok Mais bombas Beleza Mais bombas Tem bombas Aqui Que vai Ser que É muito útil E aqui Tem mais bombas Matando Esse aqui Esse inimigo Aqui Dó Com uma chave Ah Tá explicado Por que tem Tanto de bombas Temos que jogar A bomba Nessa esteira Aqui Isso Meu Deus Vai explodir Aquela parede Ali Beleza Vamos dar um olé Agora Esquece o olé Esquece o olé Esquece o olé Tá nessa sala Aqui Bom Deixa eu ver Que tá Vai querer bater Nessa switch Aqui Tem que ser Raiozinho Aqui Eu já vou pegar O mágico Eu já vou pegar o mágico De power Aqui Deixa eu jogar Aqui Beleza Dessa fada Aqui Beleza Beleza Mais uma chave E vamos Voltar Entrar aqui Ah Não Esse inimigo Não 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 Quero cair Porque se eu cair Vai cair Numa sala Que tem Muitos inimigos Lá E eu não Quero Vamos lá Batendo na cauda Deixa eu até usar Esse Nossa Derrubaram Véi Ô Tá me derrubando Aqui Ô Juiz Não pode Não Cara Tá difícil Tá difícil Beleza Isso Isso O que que tá acontecendo Aqui Galera Alguém me explica O que que tá acontecendo No Bate 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 na cauda Não é pra cair Meu Deus Eu sei que eu tô roubando Mas A intenção aqui De chefe Aqui Isso Salva 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 Isso Meu Deus Boa Caraca Tá Ali embaixo Também que esse vídeo aqui vai demorar Pra renderizar Ok Aqui tem um 20 rupees Que bosta Nossa Eu só vou querer empurrar esse bloco aqui Esse aqui Esse aqui Cara Não tem fim Não tem fim Essa dungeon Meu Deus Não tem fim Opa Já um de magia grande Beleza Ai Devei dano em alguma coisa Sai daqui Eu vou embora Eu vou embora Tchau 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 Feliz Natal Feliz Natal Tchau Feliz Natal Entra nessa porta Link Meu Deus Essas escadas aqui Bom Paralisa Paralisa Eu não tinha pensado nessa estratégia antes Finalmente Chegamos no topo Meu Deus Caraca Demorou demais Vamos enfrentar o boss agora Isso é gracioso Tem me seguido aqui Calma Estou muito feliz em ver você de novo Mas era melhor Não ter enjejado esse encontro Prepare-se a sua insensação Ah Vamos enfrentar o Agarim de novo Só que dessa vez Ele divide em três clones E a estratégia para matar É basicamente a mesma coisa Ixi Calma Vamos dar load aqui Porque eu tenho que acertar Esse primeiro golpe aqui nele Ai Meu Deus Como eu bato Tá Entendi Como eu bato nele Ele me dá choque Tá Ai Droga Você pode usar também os cheiros Para que os clones se rebatam Também para bater no ar Eu não entendo o Link As vezes ele vai para cima As vezes ele vai para baixo As vezes ele caga Pronto Mais um hit Mais um hit Beleza Opa Eita Tá É bem simples até É Ai Link Pelo amor de Deus Os clones são mais rápidos Parece Pelo que eu estou entendendo Boa Mais um hit Mais um hit Beleza Beleza Foi Matamos o Agarim Que Gano E rapaz Vira um mojão Volta aqui Volta aqui Oxi Ah tá Tá para tocar a flota No arqueurot Nem sabia Eu fui tapeado Oh E filho da mãe Caraca Bom cara Se você gostou desse vídeo Se você cair aqui Você vai virar o Gano Então eu recomendo você Comprar poções azuis Vermelhas E ter pelo menos Duas faras Ou uma Se você tiver muito confiante Então deixe seu like E inscreva no canal Se ainda não for inscrito Clica no sininho Para receber todas as notificações Deixe seu like E tchau